Aí galera, o que eu achei aqui, ó, na beira da pista, ó, na BR Tava assim, ó Tava rebolado esses pedaços de plástico aí, ó Encontrei, ó Tendo aqui na motoca aqui, ó Aí eu parei logo a motoca pra olhar, né Ó Se demora um pouquinho, ó Esse cara de bike acha, ó Ó Caixa desmontável, dobrável Certo? Melhor caixa pra andar na motoca eu acabei de encontrar duas aqui, galera Agradecer a... Ao Altíssimo aí por esse presente Tava pensando em comprar mesmo Da marca... E FCO Valeu, galera, um abraço aí